Um homem de 49 anos acabou morto no município de Torichorel após tentar esfaquear um dos policiais acionados para atender uma ocorrência no município. Ele havia tentado matar a dona de um bar e, além disso, também ter feito ameaças. O suspeito teria colocado a faca no pescoço da dona do bar e voltado depois ao local para fazer ameaças de morte. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e, no momento em que chegou, o homem já foi em cima de um dos policiais com uma faca. Foram efetuados alguns disparos de projéteis de borracha, mas, mesmo assim, ele tentava acertar o policial. Então, outro policial efetuou dois disparos, ferindo o suspeito. Ele chegou a ser socorrido pela guarnição, mas acabou morrendo. A polícia apurou ainda que ele possuía ao menos quatro passagens criminais.